Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a minha aluna Mariane, da Mais de Mari, que vem contar para vocês um pouquinho da história dela e como aconteceu uma mudança, um fenômeno de vendas lá no negócio dela. E eu gosto de trazer histórias de pessoas inspiradoras, mulheres, homens, alunos meus aqui, porque eu sei que essas histórias fazem com que vocês tenham mais vontade de agir, faz com que você tenha mais vontade de fazer acontecer, te inspira a movimentar e também ter resultado, igual a Mari que a gente vai falar agora. Deixa eu ver se ela já está chegando. Mari, você já está por aí? Deixa eu ver se ela já está por aqui. Muito bom ter vocês aqui hoje. Eu quero fazer essas lives aqui a uma hora todos os dias, apresentando para vocês meus alunos, trazendo pessoas legais para a gente bater um papo. Eu quero fazer mais conteúdo ao vivo com vocês. Essa aqui é a real. Cadê a Mari? Mari, cadê tu? Ah, chegou. Maravilhosa. Deixa eu ver se a Mari já chegou. Cheguei. Ai, que fundo lindo. Cheio de caixa, de pedidos. Eu adoro. Como você está? Tô bem, Sabrina. Um prazer participar da live aí com você, com todo mundo. Muito feliz. Tô aqui com a minha garrapinha, ó. Só tem resultado quem faz. Conta pra mim, como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. Muitos pedidos. A gente está muito feliz aí com nossos resultados pós-curso. E só gratidão. Acho que a palavra-chave para tudo é gratidão. Mari, primeiro já se apresenta. Conta quem é você e o que você faz. Vamos lá. Meu nome é Mariene. Eu tenho 25 anos. Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E eu mudei para Nova Lima, Minas Gerais, faz uns 3 anos. Que foi quando eu me casei. E hoje a gente trabalha e a gente fala que é produtividade em forma de papel. Porque a gente vende planners, agendas, controle financeiro. Tudo que faz com que alguém realmente seja produtivo e organizado naquilo que faz. E você fala muito sobre isso até, né? Produtividade, organização. E a gente vende isso em forma de papel também. Que maravilha. E como é que você se encantou com a história do papel? Como é que você foi para esse lixo? Conta um pouquinho da sua jornada. Certo. Então, eu sou engenheira de produção. Eu formei pela Universidade Federal Fluminense. Então, eu sempre fui muito apaixonada por produtividade. Eu sempre me envolvi muito nisso. Busquei conhecimento sobre isso. E quando eu me mudei para cá, é até interessante falar. Porque às vezes a gente acha que existe só uma trajetória de sucesso. Mas existe uma trajetória de superação. Então, quando eu mudei para cá, eu me via muito perdida. Porque eu não conhecia ninguém aqui. Era só eu e meu esposo. E eu me via muito perdida aqui. Não sabia o que eu ia fazer e como eu ia começar. E eu gostava muito dessa área já, mas não estava atuando nela. E meu esposo, ele tinha uma empresa, uma sociedade, onde ele ministrava cursos e tudo. Então, eu vim e a gente começou a focar muito em crescer essa empresa. Então, ele foi buscar informações sobre tráfego, se tornar especialista nisso. E eu fui para uma outra área, que é de atendimento ao cliente, conversão de vendas, tudo isso. E foi isso até que... E a cidade que vocês se mudaram. Isso, para Nova Lima. Ele já era daqui e eu só vim de Volta Redonda para cá. Só que nessa sociedade, a gente ainda não estava feliz. A gente via que a gente ainda não estava cumprindo o propósito que a gente tinha. Ele desfez a sociedade, eu fui trabalhar na MRV, que é uma grande construtora hoje no Brasil inteiro, na América Latina. Só que eu ainda não estava feliz. Eu estava fazendo, mas não me sentia. E que coisa mais ruim do mundo é a gente não trabalhar feliz, né? E aquela sensação de eu posso mais e eu não estou fazendo isso. Acho que é o pior, você saber que você tem um potencial maior e não está aplicando isso. E aí foi quando eu falei, olha, eu vou embarcar nesse mundo de produtividade. E a ideia assim que veio, e eu falo que foi Deus e tudo, que foi vamos colocar produtividade em papel. E foi quando veio a ideia de planners, de agenda. E a gente começou, já tinha começado a pandemia, então faz menos de um ano aí que a gente iniciou com a Mais de Mari. E como é que você me conheceu? Conheci pela Boca Rosa. Eu sigo a Boca Rosa. E foi numa live, bem no iníciozinho, não sei se você vai lembrar. Numa live que vocês falavam sobre marketing. E eu lembro que ela falava do poder de embalagens, que tinha aprendido com você, sobre organização. E ali foi que eu te conheci. Eu falei, não, eu vou seguir essa mulher. E aí eu comecei a te seguir nas redes sociais, no Instagram, fui para o grupo do Telegram. E aí assim que você abriu o curso, a gente já entrou, eu e meu esposo, a gente já embarcou aí com você. Sabia que eu só faço vídeos por causa da Bia? Pois é, eu vi que nessa live você falou que ela te ajudou nessa parte também, achei super legal. É, eu não fazia vídeo, eu não falava para a câmera e eu aprendi a falar por causa dela. Mas que bacana saber que você me conheceu por ela. E como é que era aí a sua empresa? Porque a sua empresa tem menos de um ano, princesa. E você já está com esse buracão todo, esse sucesso. E conta mais. Então, a gente começou... Qual que era o seu problema? Você estava antes de você vir para o curso? O que estava acontecendo aí na sua empresa? Conta mais para a gente. Então, quando a gente começou a Mais Mare, a gente começou bem que um teste, assim, né? Eu nunca tinha visto ninguém fazer planner, ninguém fazer agenda. Então a gente começou com um teste. A gente começou a vender, assim, para quem a gente conhecia e tudo. E a gente já tinha algum conhecimento de tráfego, que foi quando a gente trouxe isso da empresa que a gente tinha. A gente buscava muito conhecimento de curso. Isso é fundamental. Então a gente já trazia essa experiência e a gente começou a aplicar no negócio. Então a gente foi para o site. Como eu trabalhava na MRV, e Sabrina, é super interessante a gente falar isso. Por quê? Eu vejo que muita gente acha que ela só não tem sucesso no negócio dela porque ela trabalha no tradicional. E, na verdade, não. Você só trabalha no tradicional porque você ainda não fez sucesso no seu negócio. Então, no iniciozinho, eu trabalhava... Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu falo muito assim, sabe? Às vezes, você, hoje, bate meta para os outros e não bate as suas metas. Como assim, sabe? Exatamente. É exatamente isso. Porque quando a gente começou com a Mais Mare, eu trabalhava em paralelo na MRV. Então eu saía bem cedinho, voltava no meio da tarde. Aí que eu ia começar a fazer as coisas da Mais Mare. E aí a gente fez a Mais Mare crescer num ritmo muito grande, porque a gente sempre pensou nisso. Enquanto as pessoas esperam aí 3, 4, 5 anos para ir fazer um curso, para entender o que ela precisa, a gente já começou com isso. A gente precisa fazer com velocidade. A gente precisa aprender o melhor que está no mercado. E aí por isso foi o crescimento tão rápido. Então a gente começou a fazer tudo muito rápido a ponto de eu precisar sair da MRV, que é uma grande construtora, uma grande empresa, mas que já não me cabia ali. Eu falo que a Mais Mare já estava tão grande que já não cabia a gente ali. E aí a gente começou. O nosso principal problema, início, era... A gente sabia. A gente sabia tráfego um pouco. A gente tinha um pouquinho de conhecimento que a gente foi conquistando e pesquisando. Mas chegou uma hora que a gente estava no nosso limite. A gente já não sabia mais. A gente chegou no resultado ali, vendendo, tendo algumas vendas, mas a gente já não sabia o que a gente podia fazer de diferente. E para a gente fazer coisas diferentes, a gente precisa de informações diferentes. Então foi quando você abriu o curso, a gente falou, não, é disso que a gente precisa. A gente precisa de informações novas, de coisas novas. E aí surgiram muitas ideias aí no curso. E uma delas foi a raspadinha, que deu um boom na nossa Black Friday. Então você assistiu a aula ao vivo lá do planejamento do Black Friday e tudo aquilo. Tudo aquilo. E aí foi quando a gente veio com essa ideia para a Black Friday. A gente pegou tudo isso no curso. A ideia da raspadinha de brinde. Brinde ser melhor do que desconto. Porque até então a gente ia nos descontos, né? Para a gente atrair. Então a gente viu que o brinde, ele dá um boom muito maior. E a gente começou a testar isso na nossa primeira campanha. Na verdade, a segunda, que foi a Black Friday. Nossa, que demais. Passou um flash aqui na minha cabeça. Porque muita gente fala que isso ajuda muito. E às vezes até eu não faço nada muito voltado dentro do curso para incentivar as pessoas a mais e mais e mais usarem isso. Não, verdade. E foi um boom mesmo. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça ideia de raspadinha. E foi muito desafiador. Por quê? Porque a gente começou mais de uma área de vendas de site em junho. A gente entrou para o curso... Você tinha colaborador, Mari? Não, era eu e meu esposo sozinhos dentro de um quarto fazendo os produtos. Depois a gente foi ter outras pessoas. Mas de início era... Eu chegava da MRV e fazia os produtos até uma, duas horas da manhã para no dia seguinte acordar às cinco e sair para trabalhar. Massa. E assim, né? Às vezes as pessoas acham que... Ah, mas para a Mari é fácil porque ela não tinha filho. Olha aí, ela contando que ela saía do trabalho e ia para o segundo turno, né? Exatamente. E aí, no segundo turno, trabalhar pesado. Isso é lindo. E eu acho que é só com uns... Quando a gente soa, assim, é sacrificante, a gente valoriza muito a nossa jornada, né? E é muito gostoso. Não é fácil para ninguém, né, Mari? Não é fácil para mim. Não é fácil para você. Não é fácil para ninguém. Porque todo mundo vê só o lindo, né? No final. Mas o que a gente passa para chegar e todos os dias, todo dia a gente tem desafio, todo dia a gente resolve problemas, todo dia a gente vê algo que a gente está fazendo errado e precisa melhorar. Então, todo dia a gente passa por desafios. Não é fácil. Lembro que por muitas vezes, assim, chegava uma hora da manhã, duas horas da manhã, já estava no meu limite. Mas a gente continuava porque a gente sabia que era o nosso propósito, que a gente precisava continuar. Fala seu Instagram. Deixa eu marcar aqui o que o pessoal está pedindo. Mais de Mari, não é? Mais de Mari. Isso. É DI, não é? DI. Mas de Mari. De Mari. Deixa eu anotar aqui. Ô Mari, deixa eu te perguntar. Hoje você já tem colaborador? Hoje a gente tem. Hoje a gente tem oito pessoas na equipe. Nossa. Ou seja, em menos de um ano você construiu um negócio. Um negócio do zero, né? A gente fala que tem oito meses praticamente. Porque no início a gente fazia mais testes mesmo para ir vendo os produtos. E a gente começou a vender mesmo a partir de junho. Que foi quando a gente já foi para o site, vendia no Instagram. E você fala muito disso, né? Porque a gente foi para o site justamente porque eu tinha aquela ideia de como eu trabalho, eu não vou conseguir atender cliente o dia inteiro. Então a gente precisava ter um site para as pessoas comprarem no site quando eu não pudesse atender. Você fala muito sobre isso e... Eu falo muito. Tem gente que acha que ter uma loja no Instagram é o suficiente. Não é. A loja no Instagram é a sua vitrine. A loja no Instagram é o seu canal que você vai usar para alguma comunicação. O Instagram é uma rede social que não é sua. É um canal onde você não tem controle de tudo. É um canal que você tem que usar mais como aliado do que como você dependente diretamente dele, né? Exatamente. E aí a gente viu essa necessidade. Até porque a conversão no site é maior. A pessoa tem aquela liberdade de escolher os produtos. Aumenta o ticket médio. Você não precisa ficar mandando aquele tanto de foto para a pessoa, né? Então a gente foi para o site, na verdade, a partir de junho. E assim, quando você fala muito sobre criatividade, a gente fala muito sobre isso, né? Eu vi que você escreveu ali no seu briefing muito sobre... Tem uma frase que você colocou muito forte que é assim, ó. As pessoas acham que criatividade é um milagre. Fala um pouco mais sobre isso. Conta aí, Mari. Então, na verdade, é isso. As pessoas acham que você nasce com o dom que você tem, com o talento que você tem, com criatividade. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. A habilidade, tudo você adquire. E você precisa de pessoas que vão te guiar na trajetória que você precisa para te inspirar nisso. Então eu vou naquela frase de que novas ações me levam a novos resultados. E a gente vai adquirindo isso com outras pessoas. Então, por exemplo, eu nunca ia imaginar que uma raspadinha ia trazer tanto impacto positivo para a minha empresa, sendo que eu nunca nem tinha pensado nisso. Eu precisei de alguém falar sobre isso para me inspirar e a gente ter essa criatividade de colocar raspadinha, de colocar brinde. E aí a gente precisou disso no curso. Então as pessoas acham, ah, eu não faço porque eu nunca teria essa ideia. Mas o que você faz, então? Que conhecimento que você busca? Onde você está? Quais as pessoas que você se relaciona para ter essas ideias? E você só consegue isso com novos relacionamentos, com novas pessoas, novas informações. E foi isso... E está no campo de batalha, né? Exatamente. Por que eu sei que a estratégia da raspadinha funciona? Porque eu faço ela na minha empresa. Exatamente. E eu falo que resultado cura. Então a gente precisa ir atrás de informações e de pessoas que têm resultado. Bom, então quando a gente olha para a Francisca, por exemplo, a gente tem certeza que tudo que tem ali tem uma estratégia por trás porque ela tem resultado, porque você tem resultado. Então resultado cura. Qualquer dúvida que você tem, olha o resultado da pessoa. Vê se ela tem resultado. Existe alguma coisa ali por trás que eu posso aprender. Ô Mari, você tem cara de gente perfeccionista. Ah, eu sou. Nossa, isso já me bloqueou um tanto, Sabrina. Vou te contar a história da Black Friday. Eu sou muito perfeccionista e o meu esposo é muita ação. Tem que fazer. Então olha para você ter uma ideia. A gente tinha começado em junho a empresa. A gente comprou o curso aí bem... Mas para o final faltavam dias aí para a Black Friday. E aí a gente entrou justamente nesse período. Para mim, Mariene, eu nunca imaginei que a Black Friday tinha o poder que tinha. Eu não passava pela minha cabeça. Nunca tinha passado por uma Black Friday do lado de cá. Além de cliente do lado de cá, né? Como empresária. E aí a gente começou a assistir o curso e a gente sempre teve uma coisa dentro da gente. Que é... O que as pessoas fazem hoje? Elas querem fazer um curso inteiro. Elas querem ler um livro inteiro. Para depois começar a aplicar. Só que quando você chega no final do curso, o início, você já perdeu vários gatilhos e insights que você poderia começar a aplicar. Então a gente sempre teve isso. Assistiu uma aula, aplica. Assistiu outra, aplica. E vamos assim. Isso é desafiador. Porque te leva a ficar sempre naquele ritmo muito forte. E aí quando a gente pensou, viu a Black Friday, ele falava assim... Ah, vamos fazer raspadinha então. Vamos fazer isso daqui de estratégia como brinde. A gente começou a pesquisar, mas na minha cabeça era assim... Bom, ano que vem a Black Friday vai estourar. E aí depois ele falou, não, a gente vai fazer para a Black Friday de agora. Aí eu falei, não, não é possível. Faltava uma semana, Sabrina, para a Black Friday. Eu ainda falei assim, mas a Sabrina está fazendo antecipação, estratégia de antecipação. Como é que a gente já vai vir direto na Black Friday? Ele falou, é, vamos. A gente tem que testar. Sabrina, a gente foi para a Black Friday sim. Num dia a gente já resolveu raspadinha, resolveu brinde. A gente assistiu toda aquela estratégia de Black Friday que você estava aplicando e aplicou na Mais de Mari. Então, quando a gente veio para a Mais de Mari, a gente já veio com força total também. E foi o mês que a gente teve o maior faturamento até hoje. Aí eu falo, imagina se eu tivesse pensado que a gente tem que estar perfeito, tem que estar tudo alinhadinho para fazer. Não vai estar, a gente não teria esse resultado. Nossa, isso é muito forte, Mari. Isso é muito forte. Porque hoje em dia, muitas pessoas se travam, se bloqueiam na hora de fazer. E fica ali pensando, mas é porque eu não tenho isso. Ah, mas eu não vou fazer porque eu não tenho aquilo. Ah, mas eu preciso daquilo outro. Eu falo muito. Faz hoje com o que tem hoje, sabe? Às vezes você não precisa ler o livro inteiro para tirar um insight, para poder tirar alguma coisa daquele livro para aplicar no seu negócio. Então, quantas vezes ou quantos momentos vocês estão parados porque não fizeram algo? E às vezes cria-se muito uma expectativa. Ah, eu vou vender mil pedidos, tá? Mas se você vender 10 e você está vendendo zero, já é uma evolução muito grande. Então, o que você pode fazer dentro da sua realidade com as estratégias que você tem? O pessoal quer saber o que é a raspadinha. As estratégias estão dentro do curso. Não vou revelar aqui, né, princesa? E não só a raspadinha. É óbvio, não vou dar. Não só a raspadinha. Esse é o problema, né? Tipo assim, pega o negócio lá. É a raspadinha que é o sucesso da Mari. Só que não é. Não é. Entendeu? Não é. Vou te dar um exemplo. Alan, que é o meu esposo, ele fazia toda essa parte de tráfego. Quando a gente assistiu o seu curso, ele falou, eu fazia tudo errado. E a gente achava que estava tudo lindo, redondinho, funcionando. Não tinha campanha, não tinha coleção. Então, não é uma coisa que transforma o seu resultado, uma coisa mágica. É isso. As pessoas acham que tudo é mágica. É uma estratégia que você tem escondida e que faz o sucesso que você tem. Não é. É um conjunto de várias coisas que quando você junta, dá o boom que dá. Dá o resultado que dá. Então, a gente pegou a estratégia de tráfego, de campanha, de várias coisas que tem no curso. A gente aplicou e deu o resultado que deu. Maravilha. É muito legal, Mari, você falar isso sobre o perfeccionismo, sabe? Porque, às vezes, esse perfeccionismo bloqueia muita gente de fazer pequenas ações. E não só na empresa, como na nossa vida também, sabe? Então, eu acho que fazer, sair da zona de conforto. Eu falo que não tem como a gente aprender a andar de bicicleta vendo vídeo no YouTube. Não. Tem que fazer. A gente tem que tentar de bicicleta andando de bicicleta, concorda? Certo. Certíssimo. E isso vale também pra qualquer pessoa que quer iniciar. Às vezes, tem muita gente que acha, mas eu não consigo. Mas, ela fez e deu certo, mas se eu quiser, só faz. Testa. Eu brinco que você tem que testar. Testa tudo. Põe tudo em prática. Vai pra cima. Assiste. É desafiador. Não é fácil. Mas você precisa fazer pra ter o resultado que você quer. A não ser que você não queira ter o resultado. Aí, é outra história. Maravilha. Ô, Mari. E quais resultados, assim, ou transformação que está no curso, está dentro de tudo que você teve acesso, trouxe pra você e pra mais demais? Então, Sabrina, além do resultado financeiro, né? Porque isso daí já é notável. A gente conquistou aí no mês da Black Friday o maior faturamento, que foi praticamente 100 mil em um mês. A gente teve um cupom, só pra gente ter uma ideia, assim, de número. A gente tinha vários cupons da Black Friday de acordo com os pedidos. Teve um deles que teve 768 pedidos usando esse cupom. Então, resultado financeiro, assim, absurdo. E isso traz pra gente muitas outras coisas. Isso traz autoconfiança. Isso traz você ter essa autoestima de que eu posso, eu consigo. Eu tô no caminho certo. Então, esses resultados que a gente tem não é só financeiro. É você ter uma empresa e conseguir ter outros colaboradores e ajudar outras pessoas. E ter outras pessoas sendo motivadas também por isso. Então, gerou uma transformação na Mais Mari como um todo. Eu falo que eu sabia que um dia a gente ia faturar 100 mil. Mas eu não sabia que ia ser aí com cinco meses de loja. Então, foi um resultado estrangoso. Nossa, você sabe assim, né? Porque você, com a formação que você tem, você imagina que a sua carreira seria toda trabalhando pros outros. E aí você tem outro nicho e constrói uma coisa que é pautada em ajudar outras pessoas também. É muito lindo isso. Exatamente. E quando eu decidi sair da MRV, várias pessoas acharam que eu tava louca. Ah lá, você podia crescer, engenheira, podia se promover. E aí quando a gente vem pra Mais Mari, a gente vê um resultado muito maior que poderia demorar anos e anos se eu conquistasse esse tipo de resultado. Então, a pessoa precisa, qualquer pessoa, né? Você que tá assistindo. Precisa acreditar. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar no seu sonho. E fazer ele acontecer independente do que os outros falam. Ô Mari, então você acredita que o curso meu e como assinuar transforma? Eu não só acredito, como eu sou a prova viva dele. Realmente funciona. E ajuda em tudo que a gente precisa de toda estrutura. Vou te dar alguns pontos. Eu jamais imaginaria como a gente emitiria uma nota fiscal. Eu jamais imaginaria esse processo até burocrático que o curso aborda tudo. Então, ele transforma financeiramente falando, em formas de resultado. Mentalmente falando. Então, foi uma transformação não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas que estão aqui com a gente hoje. Então, eu indico de olhos fechados. E eu ainda falo uma coisa. Você não precisa assistir tudo pra você falar que algo é bom. Você precisa pegar uma ideia. Se uma ideia funcionar pra mim, já valeu a pena tudo que eu fiz, tudo que eu assisti. Uma ideia pode transformar várias coisas que, pra mim, eu poderia ter um bloqueio. E jamais imaginaria como poderia ser feito. Ô Mari, você chegou a assistir aquelas aulas que eu mostro os bastidores da Francisca? Como é que é por dentro? Expedição. Assisti tudo. Inclusive, a gente veio também justamente por essa transformação que eu via através dos bastidores. Então, as lives que você fazia com a sua equipe, os bastidores da Francisca. Algo que parecia embalagens. O que você falava de revendedor. Sabe esses detalhezinhos? A gente veio muito por eles também. Porque era o conhecimento que a gente precisava. E a gente achava que aquilo ali já estava ótimo. E a gente viu que o curso já tem muito mais. Nossa, olha que lindo a mensagem aqui. Tudo que essa moça Mari falou hoje foi uma resposta de Deus pra mim. Olha que forte. Ai, que... Olha. É muito gratificante. É muito gratificante. Ô Mari, quantos pedidos vocês fazem hoje? Hoje a gente tem uma média de 650, 700 pedidos no mês. E todos são personalizados. Então, é agenda, planner, com nome. Todos personalizados. Mas antes do curso, a gente estava numa média de 200 e pouco, 300. Então, a gente mais que dobrou em três meses. Dois meses que a gente fez o curso. Nossa, que demais. Ô Mari, assim, você trabalha com o marido, né? É desafiador, né? A gente sabe. Desafiador. Mas eu falo que é o meu braço direito. Desde o início. Eu trabalho com o meu marido. Eu vou te falar. Se eu não trabalhasse com ele, eu não daria conta, não. Não dá, viu? Não dou. Não dou. E a cabeça é muito diferente. Inclusive, é que, ó, vou deixar aqui. Vou pagar pau, entendeu? Olha, se fosse Jesus, sem Jesus, não dá nada. Sem Jesus, não dá nada. Sem Jesus, não dá nada, entendeu? E é desafiador. E é muito bacana também, porque são duas cabeças completamente diferentes. Primeiro que, homem e mulher, cada um pensa de uma forma. E a gente se completa muito nisso. De, por exemplo, eu era super perfeccionista e ele super ação. Quando a gente junta, fica ação. E, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com tudo. Um cuidado com a qualidade. Isso. Eu falo muito que beleza vende. Tudo que a gente tá propondo a mostrar aqui na internet, ele tem que ser belo aos olhos das pessoas. E eu não tô falando com você de uma beleza padronizada, de um padrão de beleza. Eu estou te falando em ter cuidado com fotos, cuidado com a escrita, cuidado com uma iluminação, cuidado em passar pras pessoas algo que... O feed é muito rápido. Você passa aquilo ali, então é zoom. Então, você tem que chamar a atenção. E a beleza, ela chama a atenção. Seja, como a minha irmã fala, uma beleza exótica. Seja uma beleza por ser tudo igual, mas você chamar a atenção por ter uma quantidade diferente. Seja uma beleza por ter um detalhe ou outro diferente. Eu acho que a beleza, ela tem que estar ligada em tudo, sabe? Quando você vai fazer as fotos do seu site, as fotos do seu site não precisa necessariamente ser foto em estilo. Mas elas precisam ser fotos que você tem um cuidado com iluminação, um cuidado com padronização. Todas elas tenham o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Ser fotos que vendem o produto. Quem tá comprando pela internet, tá comprando uma imagem. Quem compra pela internet não tá pegando no produto, não tá sentindo o produto. Então ele compra. Primeiro, a imagem. Ele vai ver. Aquela imagem tem que chamar a atenção. É como se você vai fazer a foto do seu Tinder. Ninguém bota foto do Tinder feia. Por que que bota foto dos produtos feia no site e nas redes sociais? Escuro. Entendeu? Então, com fundo escuro, foto no chão, foto em tapete, foto com luz ruim, foto sem editar. Tem aplicativos de graça que você pode editar a sua foto e melhorar um pouquinho. Eu acho que dá pra fazer melhor sempre. Então assim, se você vai vender um produto, você tem que se cuidar com a imagem desse produto. Eu vejo que vocês têm um cuidado muito forte com a imagem e isso é muito bonito de ver. E voltando pro site também. Se você vai vender o produto, o cliente não tá vendo, você precisa descrever esse produto muito bem. Falar das dimensões, falar de como ele pode ser usado, mostrar as vantagens, mostrar o seu diferencial. Porque, querendo ou não, na internet, todos os dias tem concorrente pro seu produto. Tem concorrente, tanto sem qualidade quanto você, tanto com produto mais barato que você, tanto que muitas vezes botando mais dinheiro que você e na internet quem põe mais dinheiro aparece mais, né? Então tudo que você faz pra valorizar o seu produto que tá ao seu alcance, faça bem feito, faça com amor. Falar do tamanho, da qualidade, de como usar, de como ele pode ser reaproveitado, de como combinar, de como... Isso tudo faz você vender. Porque às vezes o cliente não compra porque não tem confiança. E quando você se dedica ali um tempo pra fazer uma foto, pra fazer uma descrição, esse seu tempo é multiplicado em milhões e milhões e milhões de vezes. Por quê? Você pode vender o mesmo produto milhões e milhões e milhões de vezes. Sim. Exato. E a gente precisa também pensar, hoje cada vez mais temos concorrentes online. Até porque a pandemia veio pra galera toda ir pra internet. Só que as pessoas ainda têm a mentalidade de comprar presencial. Ela ia na loja, via, passava a mão, sentia. Então quanto mais a gente conseguir transmitir essa experiência no online, mais as pessoas confiam no produto, mais elas têm essa certeza de que ela vai pedir e chegar aquilo que ela pediu. Ou até melhor do que ela pediu, a gente tem a estratégia de over delivery aí, que é você entregar mais do que o cliente pediu. Então a gente sempre se preocupou muito com isso também. Tem até a aula de fotos que vendem no curso. A gente colocou até pessoas da nossa equipe pra fazer a aula, pra gente conseguir fazer essas fotos. Nem sempre sou eu que consigo tirar as fotos. Então pra que todo mundo tenha em mente essa estratégia. Eu preciso fazer da melhor forma possível aquilo que eu preciso de fato fazer. E cara, eu acho que isso eu trago muito no curso assim. Vou te perguntar. Você sentiu que no curso existe alguma preocupação em te formar pra ter uma empresa e não um foco só em venda? Como é que foi isso pra você? Na verdade, o curso tem tudo. Tudo. E não é só porque a gente tá falando com você. Eu indicaria o curso e já indiquei pra outras pessoas sem ninguém ver. Porque a gente precisa ter a imagem de empresa, não só aquilo que a gente passa pras pessoas, mas existe um bastidor que ele precisa ter um cuidado também. Se a gente não tem um cuidado desde estoque, como fazer essa gestão de estoque. Então, por exemplo, na Black Friday, a gente passou muito aperto com caixas, com embalagem. Porque a gente não tinha essa percepção de estoque. A gente precisa ter três vezes mais. A gente precisa se preocupar com isso. Então o curso, ele dá essa estratégia do que você precisa ter por trás da sua empresa, que eu acho, na minha opinião, é até mais importante do que aquilo que você mostra. Porque não adianta você mostrar uma coisa se não é aquilo que você entrega. Então, mostra tudo isso. Desde a estrutura, desde o site. Esses detalhezinhos que são os mais importantes para a gente realmente entregar para o cliente aquilo que ele está buscando. Fazer isso chegar na pessoa é uma outra estratégia. E fazer com que a gente entregue isso que ela está buscando também é uma outra estratégia. E a gente conseguiu tudo isso através das aulas, das lives. Isso foi fundamental para a gente estruturar tudo que a gente tem hoje como estrutura. Ai, Mari, isso é maravilhoso. Você falou muito bem. Ah, obrigada. Eu fui professora também. Educação infantil. Ô Mari, e que recado você deixa hoje para as pessoas que estão vendo a gente, que têm dúvida, que têm medo, que se sentem inseguras? Conta para mim um pouquinho mais. O que você deixa para essas pessoas hoje assim? Primeiro que medo, independente de qual seja, paralisa. Então, se você tem medo... Já é de início, né? Se você tem medo de comprar um curso que vai te fazer crescer, você não vai crescer. Já é óbvio. E só um detalhe, a gente não tem vaga aberta para o curso agora, viu? Nossa! Então, ó, já tem que ficar na lista de espera. Não tem! Não tem! Nem tem! Porque eu quero mapear os meus alunos que têm resultado de ouro, porque esse tipo de histórias de mulheres fortes, guerreiras, visionárias, igual você, é o que faz com que inspire outras pessoas. Quem é que se sentiu inspirado pela Mari? Coloca eu aí, deixa eu saber. Quem é que se sentiu abraçado por ela? Se viu na história dela? Quem se viu de uma pessoa que... Com certeza você devia ter um bom salário, de largar seu salário para poder vir trabalhar e realizar o seu sonho. E hoje olhar para o lado e falar assim, nossa, uau, valeu a pena. Olha só! E eu me identifico com a sua história, Sabrina, porque eu lembro de você contando a sua história também, de você cortando cana, de você vindo da batalha mesmo para crescer. Não é fácil. Às vezes a pessoa acha que o resultado que tem é por sorte. E não é eu quando criança, a gente sempre foi de uma família muito humilde, eu vendia doce no ponto de ônibus para a gente conseguir pagar a passagem para ir para o colégio. Muitas vezes eu ia a pé e voltava a pé porque não tinha. Então, só que você precisa ter uma ação, você pode usar a sua história como um vitimismo para você sempre justificar por que você não alcançou alguma coisa. Ou você pode usar isso como um gás para você conquistar aquilo que você quer, para você dar uma melhor condição para a sua família, para você realmente realizar os sonhos que você teve. Então, medo paralisa, independente de qual seja. Bote tudo em prática, coloque tudo em prática. Hoje a gente tem várias... A informação hoje está muito disponível para a gente. Não tenha medo, faça acontecer. Pode dar errado. Isso vai acontecer, acontece... Eu falo que acontece nas melhores empresas, nas melhores famílias. Vai ter dia que, como eu já tive, dias que dá vontade de chorar e você falar eu não acredito, hoje eu não precisava nem ter levantado da cama porque deu tudo errado. Só que são esses dias que vão contribuindo para que você tenha uma trajetória de superação. E aí, com trajetória de superação, você tem uma história de sucesso. E é exatamente... É construção, é evolução, né? Eu acho que negócios é uma evolução. E é muito de você ir melhorando cada vez e cada vez e cada vez mais. Exatamente. E nunca vai estar perfeito. Não. Você pode estar numa estrutura gigante e sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E que bom que vai ter alguma coisa para melhorar. E assim, o nicho de papelaria, principalmente papelaria artesanal, papelaria que é... papelaria que é personalizada, que é voltada, que o cliente... Tudo que é personalizado, que o cliente sente que foi feito para ele, que teve um cuidado especial e que aquilo é único ali, que está sendo entregue naquele momento, são mercados que vão crescer muito agora, nesse período de pandemia que a gente ainda está vivendo. Porque são produtos que a pessoa se sente acolhida, nós estamos vivendo um momento onde estar em grupos não é permitido, fazer reuniões, viver como a gente vivia antes não é permitido. E saber que algo foi feito para você, aquilo te traz e te remete o que a gente vivia antes, sabe? Então, esses produtos personalizados são produtos que vão crescer muito de venda ainda agora em 2021. Então, se você tem qualquer produto nesse nicho, você precisa de estratégia para sair do amadorismo. Porque esses nichos, muitas vezes, eles não escalam porque eles são amadores. Só que é possível você vender personalizado pela internet, sim. É possível você trabalhar com personalizados no site, sim. Personalizado é uma ótima maneira de você ganhar dinheiro, porque, inclusive, você pode cobrar mais caro por ele. Porque ele te dá mais trabalho, sim, mas o cliente, ele vê mais valor agregado no produto. Então, quem vende personalizado não está aproveitando o boom da internet e está deixando dinheiro na mesa? Por quê? Porque está tratando isso de maneira amadora. Você não concorda, Mari? Com certeza, Sabrina. E foi exatamente algo que eu falei no início, que é as pessoas precisam pensar nesse profissionalismo desde o início. Eu não preciso esperar quatro anos da minha empresa, cinco anos da minha empresa, para eu começar a pensar que eu preciso me profissionalizar. A maioria começa com o amadorismo da forma que tem ou que dá, para depois pensar que ela pode ser profissional naquilo e se tornar uma autoridade nesse mercado. E tem mercado para todo mundo. Só que a gente precisa ter um diferencial. Você precisa se destacar nisso. Você precisa fazer da melhor forma. Então, por exemplo, na Mais de Mário, a gente tem todo o cuidado, desde a embalagem, um lencinho com álcool, um marca página, um detalhe, que é isso que vai fazer com que o cliente se sinta acolhido. Já que a gente não tem esse acolhimento social, de eu conseguir fazer isso pessoalmente, eu preciso fazer com que ele entenda que, mesmo no online, mesmo enviando nos correios, existe esse carinho, existe esse acolhimento também. Porque pessoas compram de pessoas. Exatamente. Então, tudo faz diferença. Um bilhetinho faz diferença. Um marca página, um detalhezinho. E as pessoas precisam disso. A gente precisa ser empático com o outro. O que eu gostaria de receber nesse dia? Eu já tive pessoas, depoimentos de pessoas, que falavam que estavam muito mal num dia. E quando chegou o pedido, ela sentiu tanto carinho que ela se sentiu acolhida. Então, é essa transformação que a gente precisa gerar nas pessoas. Maravilha. Mari, muito obrigada por dedicar seu tempo por estar aqui. Muito obrigada por não desistir do seu sonho, por acreditar no meu trabalho, por estar aqui comigo. E, nossa, eu tenho certeza que você inspirou muita gente a estar aqui nessa live com a gente comigo hoje. Tenho certeza que muita gente vai ficar encantada ao conhecer suas redes sociais. Aqui embaixo tem o Instagram da Mari. Está ali mais de Mari. Vai lá dar uma olhada. Acompanhe a Mari e estamos juntos. Obrigada, tá bom? Imagina. Um beijo, Sabrina. Foi um prazer participar. Esse seria só o começo. E eu quero ver você vendendo ainda muito mais e mais e mais. Com certeza. Estaremos juntos aí ainda por muito tempo. Quero ver dobrar essas vendas já, sem esperar o Black Friday. Está ouvindo, princesa? Já tem lançamento de coleção esse mês, de coleção infantil. Estamos inspirando. Ai, que louco, arrasou. Um beijo, Mari. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.